Belíssima, capítulo 54, quarta-feira, 22 de agosto. Narciso explica para Katina que leu a carta. Katina morre de vergonha e pede que Narciso a perdoe. Érica sente ciúmes de Júlia com André. Júlia acha que Érica está estranha, mas André garante que não é nada. Katina queima a carta e reza para que Bia não faça o que prometeu. Júlia não toma os remédios, sem deixar que André perceba. Pascoal pede que Rebeca lhe ajude a ser mais refinado, explicando que quer conquistar uma mulher. Rebeca fica furiosa. Guida fala para Mari que vai ter que fazer o programa de televisão com ela, se quiser o testamento de seu falecido marido. Diva pergunta a Bento se ele tem a ver com a morte de Valdete e ele desconversa. Matheus se esquece de ir a um encontro com Ornella. Nicos chega a Grécia. Júlia diz a Vitória que quer ir ao outro médico e pede que não conte nada a André. Safira encontra Giovanna e Matheus juntos. Bia aparece na casa de Katina e Murat. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!